Música Nós vemos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor Adorar o Senhor Nós vemos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor Adorar o Senhor Amém o céu e o poder de julgar E a vossa justiça ao filho do rei Ele governará o vosso povo com justiça E os vossos pobres com equidade Nós vemos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor Adorar o Senhor Nós vemos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor Adorar o Senhor As fontes darão a paz ao povo E as colinas à justiça Ele fará justiça aos mais humildes do povo Salvará o Senhor Salvará os indigentes E abaterá os opressores Nós vemos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor E viemos com presentes adorar o Senhor Adorar o Senhor Nós vemos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor Adorar o Senhor Adorar o Senhor Florescerá a justiça nos seus dias E uma grande paz até o fim dos tempos Ele dominará de um ao outro lá Do grande rio até o fim dos tempos Ele dominará de um ao outro lá Nós vemos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor Adorar o Senhor Nós vemos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor Adorar o Senhor Adorar o Senhor Adorar o Senhor Amém. Amém. Amém.